Salam aleikum rapaziada Então, nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar a ferramenta carimbo no photoshop E umas outras ferramentas de limpeza de pele, beleza? Então cara, eu separei essa foto aqui E a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser duplicar ela dando um ctrl j, beleza? Depois que eu dupliquei eu vou vir com a ferramenta carimbo Que é a ferramenta S E agora eu vou explicar pra vocês como funciona A ferramenta carimbo ela precisa que tu utilize o teclado ali A tecla alt pra conseguir copiar o que tu quer No caso vão dizer que eu queira copiar esse cara aqui, ó Essa parte, eu vou segurar o alt E ele vai mudar a forma do botão, ó A forma do brush ali Se eu seguro o alt e eu clico Ele pegou o carinha, ó Ele pegou, ele tirou uma foto desse local ali Aí agora se eu clicasse aqui do lado Ele ia soltar o carinha, ó Quanto mais eu clico, mais ele solta o carinha Lembrando que a gente tem que deixar aquele brush ali, ó Deixa aquele brush ali esfumaciado Ó Aí tipo assim Agora o que eu quero fazer? Eu quero esconder esse cara Então eu vou pegar aqui, ó Vou aumentar o meu brush Vou tirar uma foto da... Da grama E vou dar umas burrifadinhas aqui, ó Eu venho em outro lugar Pego... Seguro o alt Clico E dou umas burrifadinhas Antes de mais nada Eu vou vir aqui com a minha pentu, ó E vou delimitar mais ou menos até o espaço... Ah, pera aí que ele tá em shape Vou botar aqui, ó Patch Que o meu tava shape Aí eu vou posicionar Ele mais ou menos aqui Pra ele não interferir nessa... Nessa... No céu ali em cima, beleza? Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó Já vão deixar o céu Separadinho ali E agora eu vou dar um ctrl enter E eu vou inverter essa seleção Porque como eu selecionei pra ele... Pra ele pegar o céu lá Agora eu vou dar um ctrl shift i Pra poder continuar a fazer o que eu tava fazendo Então eu vou pegar a ferramenta S aqui, ó Novamente o carimbo E vou pegar essa... Essa praia E vou vir dando essas burrifadinhas aí, ó Aí conforme vai chegando mais perto Aqui eu diminuo o brush E vou vindo mais na maciota Mais na manha O cara praticamente sumiu aqui, ó Aqui ainda tem um pouco da sombra dele A gente pega aqui, ó Vou pegar aqui de trás Duplica ali O cara já sumiu, tá ligado? Aí agora a gente pode inverter a seleção de novo Ctrl shift i Pra inverter a seleção E vou pegar... O céu agora Vou vir com a ferramenta S Vou pegar aqui Eu vou dar uma carimbada aqui, ó Nessa parte aqui Segurei o alt, cliquei Ele pegou E agora eu vou vir aqui E vou tapar o cara Aí eu dou um ctrl D Pra desfazer a seleção O cara sumiu Aí agora se a gente deixar visível, ó Onde tá o cara Onde ele tava Onde ele não tá mais Tá ligado? Ferramenta é carimbo É praticamente isso Segura o alt Pra onde tu quer... O que tu quer tirar foto E clica onde tu quer deixar Lembrando que quanto mais vezes tu clica Mais ele vai deixando a imagem, né? Por se tratar desse brush ali Que é perfeito Porque ele deixa suavizado, né? Então o cara sumiu Óbvio Aqui tu pode ver que a imagem foi manipulada, né? Uma pessoa leiga não veria Mas o cara vê que foi duplicado várias vezes a mesma coisa O que tu poderia fazer É pegar a tua ferramenta de carimbo aqui, ó Aumenta ela um pouquinho Pega uma... Uma... Uma parte aqui Joga ela... Joga ela mais pra cá, ó Diminui ela um pouquinho Joga ela pra lá Pega uns passos daqui Joga mais lá pro meio Que deixa... Dessa mexida, entendeu? Mas a princípio Serviria tranquilamente Pra uma peça publicitária Óbvio A gente só teria que... Ajustar ela, né? Que ela tá muito feinha essa imagem Aumentar a saturação dela Ó, já dá uma vida já pra imagem Tá ligado? Poderia botar um contraste, talvez Mas daí a gente já entra em... Em outras... Em outras questões, né? Mas a princípio Ferramenta carimbo É isso Não tem nenhum mistério Agora a gente vai pra uma ferramenta Muito utilizada Na limpeza de pele De manchas Que é essa daqui, ó Caso a tua esteja Nesse bandezinho Vai clicar E vai vir aqui nessa Patch Tool, ó Cara, eu utilizo demais isso aqui Quando tem que limpar alguma coisa Cara, primeira coisa A gente duplica sempre a imagem Pra gente ter o antes e o depois E só te liga Tu vai fazer isso aqui, ó Tu vai simplesmente selecionar A coisa que tu quer tirar E vai puxar pro lado, né? Pra cor mais próxima que tem Olha ali como sumiu Ó Olha só que louco isso aqui Olha que louco isso aqui, véi Eu vou puxar Vou fazer a seleção Do que eu quero que suma E vou puxar Pra um tom de pele mais próximo Dou um Ctrl D Pra sair da seleção E isso eu posso fazer Em todo Todas as manchinhas Que eu Que eu achar É genial Esse lance Lembrando que Tipo assim Se aqui Tá um pouquinho escuro Eu tento trazer Pro mesmo tom de pele Pra ele continuar escuro Saca? Olha só Vou tirar aqui Pra vocês verem, ó Olha só A gente já vê Que tipo, mano Fica perfeito Não tem erro E agora a gente vai Pro mais crítico aqui De limpeza de pele Que é a mesma coisa Duplica com o Ctrl J Faça a seleção Puxa pro lado Faça a seleção Puxa pro lado Isso aqui é muito bom Porque as vezes As pessoas fazem Um tratamento de pele No Photoshop Eu tô dizendo, né Um fotógrafo Pega e deixa As vezes nem a pessoa Tá ligado? Tu vê e nem parece a pessoa E... Esse aqui é um tratamento Que deixa meio que natural Tá ligado? Ao mesmo tempo Que ele faz a limpeza de pele E a pessoa continua Sendo a pessoa Porque as vezes As pessoas Botam tanto blur Tanto... Tanto efeito Na foto Que aparece Que acaba Tipo, distorcendo A real imagem Da pessoa Não que a pessoa Vai ficar torta Mas que Tipo, muda demais Isso aqui é um tratamento Suavezinho Que o cara vem Aqui com calma Bota uma musiquinha Faz um cafezinho E vem suaveira Dá pra fazer Tranquilamente Separa uns minutinhos Do teu tratamento Óbvio Tem fotos Que exigem Um melhor cuidado De outras ferramentas E tal Mas a ferramenta Carimbo E essa ferramenta Aqui Elas te proporcionam Resultados Assim ó Tipo Além de rápidos Bem eficazes Tá ligado Tá ligado Então É só tu Meio que olhar Onde tem Uma pele boa E joga Pra pele boa Vem as manchas Vem as manchas Joga pra pele boa Que fica muito bom O resultado Ó Agora eu vou tirar De edição Carimbo E pet tool E Mano Tamo junto É nóis Não esquece De dar o like No vídeo Por favor Compartilha Se tu puder E se tu ainda não É inscrito no canal Mano Te inscreve aí Que tu vai entrar Pra trupe palestina É nóis Assalamualaikum